Team Kepfer, senhoras e senhores, recebam, Marco, Marco! É isso aí, olha o tamanho dos caras de 69 quilos. 69 quilos, um cara de 80. Cara, parece que pesa 82. Ele já deve estar com uns 80 quilos ali agora. Recuperou bem o peso, tem que ver se vai ter energia para lutar os 3 rounds. É importante a gente saber, pessoal, que quanto mais peso você retira do corpo, mais energia você vai ter que mandar para poder fazer isso. Então, às vezes, seu corpo não recupera de um dia para o outro. Então, quando chega no segundo, terceiro round, a queda de energia vem como se fosse uma pilha que estivesse acabando. Então, aí é isso que acontece. Se você não tiver feito tudo de uma forma bem feita, a reidatação, você vai sentir isso no final da luta. Mais um gigante, olha lá. Esse menino deve ter 1,80 e tanto. Olha para você ver, 69 quilos. É impressionante. Está esquisito, nem parece que é o mesmo, né? Mas é isso aí, olha. Marco contra Bruno. Mais uma excelente luta que nós vamos ver aqui. É isso aí, pessoal. Árbitro central, Fábio Lins. Essa luta aí promete. São duas ótimas equipes, viu? O Juiz, que é gigante, está pequeno perto dos caras. É isso aí, pessoal. Mais uma excelente luta que vai se iniciar agora, hein? Fiquem ligados aí. Marco Pacorne contra Bruno Mossego. Excelente luta. Aguardem. Diferença de altura significativa, né? Diferença de altura significativa, né? E o Pacorne é aluno do Cowboy. Então é um bom atleta. É de uma equipe boa, então é capaz de ser uma excelente luta essa, hein? Primeiro round iniciando. Bom chute baixo do Mossego, bloqueado pelo Marco. Boa finta. Você vê que é bem diferente. Bem mais consciente os atletas. A postura ótima dos dois. Então essa luta eu estava prometendo, hein, velho? Chefe direto. Você vê que ele ainda está interpretando a distância. Bom chute. Devolveu. Bom chute baixo. Direto. Direto com o tempo. É aquilo, né? O início da luta é sempre isso. Muito estudo. Com os atletas experientes, então eles já sabem como é que funciona. Não fica desperdiçando golpe, não. Você vê que o Bruno Mossego está demorando a achar a distância. Está meio preso. E o Marco já está jogando as pernadas com mais força. Bom chute com bloqueio. É isso aí. Muito estudo. E é assim mesmo. O primeiro round é sempre assim, pessoal. Porque os atletas precisam interpretar como é que o outro luta. É como se um estivesse mapeando o jogo do outro. Para a partir do segundo round eles começarem a soltar mais velocidade e mais volume de golpes. É assim que a modalidade é lutada ou disputada. Bom chute baixo. O Marco está ganhando o round com esses chutes. O Bruno ainda não achou a distância nem o time para poder achar. Então o Marco está achando as brechas e está pontuando. Muita fita e não está conseguindo encaixar os golpes. Isso é o que está acontecendo com o Bruno. Bom chute. Voltou para o cruzado. Direto e um chute o Marco. Jogou. Jogou. Bom apriu. Saiu bem. É isso. A Luda está bem nervosa nesse primeiro round. Todo mundo ansioso para começar. Bom chute alto do mar. Bem forte. Acaba o primeiro round. Os dois bem reconhecendo a luta e vendo o que vai acontecer. Primeiro round para mim é do Marco. É uma luta bem técnica, bem estudada. O pessoal pensando bastante o que vai fazer. Eu também dou esse primeiro round com o Marco. Pela força e pela agressividade, por ele estar andando sempre em frente. Ele ganhou o primeiro round. Vamos ver como é que eles vão voltar para o segundo round. Segundo round. Vamos ver se vai acelerar. Chute baixo, chute alto do mar. Bom. Eu acredito que essa postura do Bruno não está servindo para lutar com o Marco. está esperando demais e está recebendo os ataques e não está retribuindo. E outra, Fred. Ele não está usando a envergadura dele. Você pode notar que ele é um pouco mais alto para o adversário dele. É isso aí. Ele está respondendo só com contra-ataque. Ele devia ter mais a ação da luta. Bom chute alto do Marco. Chefe direto, jogou na barriga. Quase que entra um cotovelo de encontro, hein? Mas aí você já vê o Marco botar a força dele contra a outra. E o Bruno está sentindo a força. A diferença de força está fazendo diferença. Aí você reparou? Volta para o meio. Bom chute. Baixo. Você vê que o Bruno fica marchando, mas ele não levanta a perna para bloquear. Ou seja, ele está tomando a bica da perna do mesmo jeito. Não adianta estar marchando se você não levanta a perna. Olha lá. Mais um. Então é difícil você lutar com o cara que está avançando e você fica só esperando a te bater para você tentar contra-atacar. A ação tem que ser do cara, velho. É isso aí, ó. E mais um chute. Mais um chute do Marco. Ótima luta do Marco. Está conversando. Boa luta. Cruzar direto. Bom chute baixo. Já devolveu o Marco. Fitou. Fitou. O Bruno está fitando muito, mas ele não está achando a distância para encaixar o golpe. Aí não adianta, velho. Voltou com o cruzado forte. Bom chute do Bruno. Bom chute do Marco. O Rui. Quase. Chute baixo. Acabou mais um round. E até agora o Bruno não acordou na luta. Mais um round para o Marco. Verdade. O Bruno Cego está aí sucumbindo as ações do Marco. É, o Marco está usando a força dele para deixar o Bruno sempre nas cordas. E o Bruno não está respondendo os ataques. Então ele está... São... É, são três. Vamos ver como é que o Marco vai voltar e como o Bruno vai voltar, né? O Bruno precisa acordar logo. Senão ele vai perder os três rounds. Olha lá. Fita, fita, fita e não joga. Boa. Boa sequência do Marco, hein? Jab direto do Bruno. Direto do Bruno. Mudou a base. Jogou jab, jab. Mudou a base de novo. Jogou chute na costela. Enquanto isso, o Marco vem com toda a potência. Boa joelhada. Isso é coisa de joelhadas do Bruno, hein? Mas o Bruno precisa fazer mais para ganhar a luta. Com isso aí ele não vai ganhar, não. Com certeza que não. O Marco está muito mais ativo na luta. Muito lento e não está conseguindo avançar. Precisa acelerar e trabalhar mais força. Jab direto. Não acertou. Joga o chute baixo. Chute baixo. Isso aí, ó. Marco trabalha a potência. Joga o chute na barriga. Direto. Chute na costela. Linha de cintura cabeça. Jab direto. Joga na barriga. Jab. Chebe. Quase que toma o cotovelo. Jebe. Realmente o Bruno não achou a distância. Dá para ver que ele é um bom lutador, mas não achou a distância. Tá sendo atacado e não tá conseguindo Responder a altura Mais um chute no braço Mais um chute E o Marco continua crescendo na luta É isso, sempre avançando Não anda pra trás Jogou um cruzado, pegou no queixo Chute alto pra combinar Parece que o Bruno tá com medo de ser nocauteado E ele não tá querendo ir pra dentro Tá respeitando demais o Marco Um chute alto Devolvido Chute baixo, muito bom Mais um Jebe, chuta do lado Fitou Mais um chute E acaba a luta Com certeza o Marco ganhou a luta É isso aí, vamos embora Mais ação É isso, já começou o Debian Chute por dentro do Bruno Você vê que o Bruno já voltou diferente pra esse round Voltou andando pra frente E botando pressão Vamos ver se vai melhorar agora Já é um outro lutador nesse round Bom chute baixo Bom chute baixo do Marco Cruzar direto o Bruno Jebe, Jebe tomou o chute baixo Sentiu, hein? Devolveu o chute da Costello Mais um chute baixo Tá sentindo o Bruno Mais um Bom chute baixo Já tá mancando o Bruno Já tá mancando o Bruno, hein? Mais um chute baixo Tá incomodando demais esse chute baixo do Marco, viu? Pois é, Fred Ele tá achando que tá ganhando a luta Ele vai muito tranquilo pro corner Inclusive no último round ele comemorou Como se estivesse ganhando Ele não tá ganhando essa luta Tá não, ele não ganhou nenhum round É isso aí Vamos ver o que ele vai arrumar Pode ser que ele tá aguardando alguma surpresa pra gente Ó, tá soltando uns golpes melhores agora, hein? Não, esse round ele já voltou outro lutador Tá andando pra frente Tá colocando uns golpes Só não sei se tá na hora certa Acho que já passou um pouquinho Mas vamos ver Boa! Bom cotovelo! Sebe Boa cotovelo! Bom chute! Mais uma cotovelo! Boa cotovelo! Bom chute! Chutou, respondeu? Quase tomou a cotovelo, mas já tomou a resposta Boa,池 Rosso! Boa! å o jab! Jab direto, macho Chute alto! Boa! Monteu com tipo! Boa cotovelo, anyways! Boa! E curtou bem! Quebrou a postura Cruise separa e volta no meio É, o Musset que tá lá Mas ele não fez nada que ele possa Melhorar Melhorou um pouco, mas o Marco continua Com a ação mais forte Mais real, né Parece que o Bruno tá com medo de cansar, velho Não tá se esforçando o máximo Vamos ver aí como é que ficou Ótima luta E lá vamos nós Mais um round Vamos ver o que vai apresentar pra nós Mais um chute baixo Outro chute no braço O Aski pega o cruzado esquerdo, hein Tempo Boa, contra o velado Não, dá pra escutar o Coco aqui, velho Bom tempo no rosto Deve direto Voltou com o cruzado direto Joelho Boa, joelhado É isso aí Voltou melhor Vamos ver se vai dar tempo Bom chute baixo Bloqueou bem Jack Direto à barriga Bom chute do braço do Marco Chute baixo do Marco Fitou Fitou Jogou o tipo na barriga Boa, amiga Boa, bom tempo Saiu bem o Marco Esse Marco é um bom atleta Ótimo atleta Bom chute baixo Voltou Boa, muito velado Ele escorregou Boa, muito velado Tomou o cruzado em cima Direto cruzado Recebeu o cruzado na boca Chute alto Voltou com o cruzado Tipo Marcou o Jack Tomou o direto Marcou Voltou o Jack direto Chute baixo Melhorou muito agora Esse round Cresceu, hein É, mas ele cresceu No final da luta, né Fred Esperou demais Boa, muito velado Outra, muito velado Tá trabalhando muito bem Essa, muito velado O Bruno Acordou um pouquinho tarde Mas tá trabalhando bem Boa, muito velado Já o Marco Não tá querendo perder Tá rodando Tá movimentando E querendo garantir a vitória Tá certinho Demorou um pouco Pra entrar na luta O Bruno Bom chute alto Boa, boa chute Já é direto Vou chutar costela Acaba a luta É isso O Marco Sai comemorando O Bruno Sai comemorando Fizeram uma excelente luta É isso aí Parabéns Foi uma excelente luta Mas nós sabemos Quem ganhou, né Fred? Com certeza Na minha opinião O Marco ganhou a luta Pela potência E pelo comando Da luta inteira O Bruno Acordou no último round O Bruno Vamos ver quem ganhou, na minha opinião, o Marco ganhou. O Bruno demorou muito para acordar.